Sempre dá um nervoso vir aqui, mas é nos primeiros minutos, pela responsabilidade de falar daquilo que não vem de nós, é do Senhor. Mas eu fico feliz por estar aqui com vocês, pelo desafio. Eu sou sempre desafiada. A gente, às vezes, fica pensando, eu não, Senhor, eu não. Mas nós vamos obedecer e cumprir aquilo que Deus nos dá a graça de fazer. Então, obrigado, pastor, que o Senhor nos conduza. Os irmãos podem abrir aí a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, 19. Tira o óculos. Vou me enxergar de perto. Vamos ler o 9? 2 Coríntios 12. Vamos ler só o 9. Que diz, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os irmãos podem sentar. Aqui, Paulo estava falando do espinho na carne. Os irmãos já conhecem a história de que ele orou para que o Senhor retirasse esse espinho na carne. Mas o que o Senhor respondeu para ele? Que a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre essa graça de Deus, sustentadora, essa graça de Deus, essa bondade de Deus que nos sustenta no nosso dia a dia. A gente conhece da graça, porque nós fomos salvos pela graça. Nós recebemos esse dom. Então, vai passar o nervoso. Daqui a pouquinho já, a gente se acalma no Senhor. Então, vamos falar aqui do que é a graça. A gente já sabe, já conhece que é um dom gratuito de Deus ao homem. É um encontro. Eu gostei dessa frase que um autor colocou, que é um encontro transformador, onde a criatura é restaurada através da graça que Deus confere ao homem. Ele confere, através dessa graça, que a gente participe da vida divina do Senhor. Ele nos adotou. Até nós ouvimos, semana passada, o Fernando falando de uma pregação sobre o nosso pai, que nós somos adotados. E nós recebemos isso de graça, sem nenhuma participação. A gente sabe disso. Lá em 1 João 4,19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós já conhecemos essa graça, essa graça salvadora, essa graça de sermos chamados para a presença de Deus, para o reino de Deus, para a família de Deus, para sermos participantes do novo céu e da nova terra. Nós estamos acostumados a falar sobre essa graça pela qual nós fomos salvos. E eu quero recordar aqui com os irmãos. Vamos ler lá em Efésios 2, 8 e 9. A gente já sabe, mas é sempre bom ler de novo. Lá diz assim, E lá em Romanos 3, no 23 e no 24, também diz, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E eu confesso que eu demorei um pouco a entender sobre essa graça, porque eu vim de uma igreja que acredita na escolha, que nós escolhemos o Senhor. Então, essa questão da graça não fazia muito sentido para mim. Eu pensava assim, Poxa, mas por que Jesus morreu na cruz por mim? Eu não pedi para ele morrer. Se eu visse ele, eu falava, não faz isso, não. Para que você vai morrer na cruz? E muitas vezes a gente ouve as pessoas do mundo também falando sobre isso, porque elas não entendem esse chamado de Deus para a nossa vida desde a eternidade. Então, essa coisa da graça veio fazer muito mais sentido para mim há uns anos atrás, quando eu reaprendi no Senhor. Eu acho que esse ano fez 25 anos que eu me converti ao Senhor, que o Senhor me chamou, eu sempre falava, eu me converti ao Senhor, que o Senhor me convertiu e que Ele me chamou. Numa caminhada cristã, entre aspas, um pouco longa, eu tinha 20 anos, quando me rendia ao Senhor. E algumas coisas realmente não faziam muito sentido para mim. E hoje até os irmãos falando, o irmão Marcelo falando, de sermos da família de Deus, de nos alegrarmos em estar na presença do Senhor, de estarmos na casa de Deus e entender realmente o que isso significa, irmãos. Porque eu me lembro que no início a gente está muito maravilhado com muitas coisas de Deus, mas o tempo vai passando e parece que a gente vai se cansando, se cansando do Senhor, se cansando das coisas de Deus, a igreja vira um fardo, a comunhão vira um fardo, porque a gente não entende muito sobre essa graça, que os irmãos compartilharam hoje aqui, sobre essa bênção de fazer parte do reino de Deus. Mas a gente já sabe dessa graça salvadora, mas nós não vamos falar dessa graça salvadora, que a gente já sabe, que já conhece, eu também não vou falar da graça de Deus que alcança pessoas que também não são cristãs, que a gente sabe que todo mundo, muitas pessoas são abençoadas, que o sol e a chuva estão aí para todo mundo. Não vou entrar nessa parte, deixa para os outros teólogos falarem dessa chamada graça comum. O que eu quero falar é de uma graça que somente os filhos de Deus, escolhidos por Ele, podem experimentar. É uma graça que é destinada a nós. É a graça que nos socorre, nos sustenta nos momentos de luta, de desespero, de doença, de dor, de ansiedade, da morte, quando perdemos os nossos queridos e durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Que muitas vezes a gente não vê, não reconhece e também não pede essa graça de uma forma que a gente possa viver mais feliz essa vida cristã. Quando eu vejo ali o irmão Marcelo e a irmã Loide falando, das experiências com Deus, dessas descobertas, até ele pregou na quinta-feira, lá, muito emocionado na palavra do Senhor, falei, ô meu Deus, quero ser assim também. Quero estar assim, com esse coração mais ardente, mais emocionado, em chamas pela Tua Palavra. porque essa graça que nós recebemos, essa graça por meio da fé, pode ser tanto para a salvação, quanto para os momentos difíceis, mas também para o nosso cotidiano, para nos ajudar a permanecer na caminhada durante os anos que estamos aqui nessa terra. e é dessa graça que eu tenho experimentado no Senhor nesses últimos anos ou, mais especificamente, nesses últimos meses, que é essa graça do comum, do ordinário. Nós desfrutamos de uma graça de Deus nos momentos difíceis? Sim, porque nós oramos mais, jejuamos, buscamos, fazemos grupo de oração, chamamos os irmãos para estar ali nos ajudando e precisa ser feito. Mas nós também podemos desfrutar da graça do cotidiano. Eu li uma pregação sobre a graça sustentadora de um escritor chamado John Piper. Ele é um pastor americano. E eu achei bem interessante o que ele escreveu. Ele escreveu uns versos dizendo assim, que a graça não nos poupa daquilo que não traz felicidade, nem elimina todas as dificuldades. Mas isso é graça. graça que orienta na nossa dor e na nossa aflição, em meio à escuridão presente para sustentar. Então, eu fiquei, assim, feliz, eu li esse sermão desse pastor e me identifiquei com aquilo que eu estava vivendo e com as coisas que ele disse. porque parece que é mais fácil a gente, de repente, achar uma graça de Deus nos momentos de dor, como eu falei para os irmãos. Que até esse irmão eu achei engraçado que quando ele descobriu que tinha um câncer, ele disse assim, a coisa mais perigosa no mundo é o pecado da autossuficiência e o estupor do mundanismo. A notícia do câncer tem um efeito maravilhosamente explosivo em ambos. Agradeço a Deus por isso. Os tempos com Cristo nesses dias têm sido extraordinariamente agradáveis. Fiquei pensando, irmãos, o pastor estava com câncer, tinha que passar por todo um processo e ele disse que foi bom. Agradeço a Deus por isso. Disse em aberto e disse que os dias dele com Cristo estavam sendo extraordinariamente agradáveis. Às vezes, no nosso dia a dia, muito menos que isso, nós conseguimos dizer agradecer a Deus por isso e dizer que a dificuldade que nós estamos passando está nos fazendo ter momentos extraordinariamente agradáveis com Deus. Fiquei me pensando nisso, nessas coisas. Falei, Deus, eu quero conhecer essa sua graça e mergulhar nessa sua graça. Mas, para que a gente possa ter isso, a gente precisa se relacionar mais com Deus. Até compartilhei com os irmãos sobre como me relacionar com Deus. Nós já pulamos várias etapas desse se relacionar com Deus. Nós só precisamos estar mais perto dele a cada dia. Então, como eu falei para os irmãos, a graça de Deus não é apenas para os momentos de maiores sofrimento e provações na vida. A graça pode e deve ser vivida no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Pois são os afazeres do dia a dia que muitas vezes nos cansam, nos enfadam e passamos a ver a vida sem muita graça. E foi o que aconteceu comigo. Muitos anos servindo ao Senhor, mas eu estava igual o filho, o irmão do filho pródigo, que todo mundo conhece, é o filho pródigo. Mas eu sempre li aquela parábola e sempre fiquei pensando no irmão dele. Eu falava, coitado, ele está lá trabalhando, o outro saiu, gastou o dinheiro do pai, voltou, o pai fez um festão, deu roupa e ele ficou lá. E nunca tinha escutado ninguém pregar sobre ele. E era algo que realmente pulava na Bíblia. Era uma palavra que eu não entendia e que eu não achava certo e eu falava, tá bom, pula. Vamos pular essa. Vamos para a outra que uma hora Deus vai me explicar essa história toda. Até que aprendi sobre o irmão legalista, porque ele também estava perdido. Ele servia a Deus porque ele queria receber alguma coisa em troca. Ali ele queria algo do pai. Ele não servia o pai só porque ele o amava. Então ele também estava perdido. E Deus falou no meu coração que eu também estava perdida, que eu não podia servir a Deus com o interesse de que a minha vida fosse boa, que a minha vida melhorasse, que eu conseguisse realizar os meus sonhos e os meus desejos. Eu precisava voltar à mesa do pai, a comunhão com Deus verdadeira. e isso foi muito libertador para mim. E a partir de então comecei a ter esses momentos, porque eu tive de graça no meu cotidiano, porque eu tive que aprender e ainda estou aprendendo a servir ao Senhor na força do seu poder, na sua graça, sem achar que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por mim. Então, e nesse período eu tinha parado de ministrar, não dançava mais, não queria me envolver com as coisas da igreja. Então, tudo isso é uma retomada do caminho do Senhor. Não fui para o mundo, não desviei da igreja, mas estava perdida dentro da igreja. E agora estamos voltando a caminhar nessa graça do Senhor. E essa graça do dia a dia, eu sempre experimentei no sentido mais naquilo dentro do meu trabalho. Eu me lembro que muitas vezes na empresa eu tinha que fazer projetos, entregar, eu sempre trabalhei com RH e tinha coisas que eram muito difíceis para mim. E eu me lembro de várias vezes fazer oração, o Senhor me ajuda. Nós somos uma equipe, a minha equipe sempre foi eu, eu é por último, pai, filho e Espírito Santo. E eu falava assim para o Senhor, o Senhor, vocês são a minha equipe, o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me ajudar a entregar esse projeto? E como hoje eu faço, entendendo que é a graça de Deus, o Senhor, você pode me dar a graça de preparar essa mensagem? Você pode me dar a graça de compartilhar com os irmãos? Você pode me dar a graça de conseguir aos cultos de oração na quinta-feira? Eu me lembro mais recentemente de uma situação bem no evento lá das irmãs, no aniversário, que também foi desafiador para mim estar me envolvendo novamente. E eu peguei uma gripe bem forte, aí eu tinha que saiar, pediram para ministrar uma dança. Irmãos, e aquilo que às vezes as pessoas acham e parece muito fácil, não é. É bem difícil. E eu falei, Deus, o Senhor pode me ajudar e me dar a sua graça para que eu consiga fazer isso? Para que eu consiga estar ali presente? Para que eu consiga participar? Para que eu consiga servir ao Senhor de todo o meu coração para que eu consiga servir os irmãos e a igreja? E eu via a graça e o favor de Deus. Mesmo eu estava gripada, meu ouvido estava entupido, a minha voz estava rouca, e eu podia me esconder nessas situações, dizer, eu estou doente, eu não vou participar. Não, eu estou cansada, eu não estou me sentindo bem, não quero ir. mas o Senhor me deu graça, me sustentou, porque eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer. E depois daquele, desse período bem intenso de ensaio, as irmãs estão aqui se organizando, devem saber, está todo mundo ensaiando, fazendo um monte de coisa, organizando, eu tinha que dar um curso. Uma semana, trabalhar o dia todo e dar o curso das sete às dez da noite. Eu não queria ir, e eu me lembro que foi tão engraçado assim, como Deus é fiel, e Ele realmente nos sustenta. Eu me lembro de na segunda-feira, eu quase cancelei o curso, muitas pessoas tinham desistido, tinham poucas pessoas, mas aí eu tinha que cumprir o compromisso, que a menina falou, não, vamos, é pouca gente, mas vai. Eu estava extremamente cansada, eu estava muito esgotada, porque eu tinha recém melhorado da gripe, tinha saído de uma semana intensa na igreja. E eu me lembro de no final da tarde fazer essa oração, Senhor, o Senhor pode me dar graça para dar essa aula, eu preciso cumprir esse compromisso. Eu preciso dar a aula, dar o meu melhor, porque essas pessoas estão pagando, elas estão investindo, e eu preciso dar o meu melhor. irmãos, foi uma semana assim que eu não via a hora passar. Na hora de ir era muito cansativo, mas depois que eu chegava lá, quando eu via, eu dava dez horas para a glória de Deus cumprir aquele compromisso. E essa graça de Deus também nos ajuda a viver os relacionamentos, a permanecer, quando nós estamos caminhando no Senhor, e não temos aquele sonho realizado, as coisas que a gente quer não acontece, mas é Deus que nos dá graça e força para resistirmos, e permanecermos, resistirmos aquilo que não é de Deus para a nossa vida, e permanecer naquilo que é a vontade do Senhor para nós. Às vezes, Ele deixa a gente sofrer, quebrar a cara, e Ele nos ajuda a resistir ao pecado. Porque lá em Romano 6, 14, a palavra do Senhor nos diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em 1 Coríntios 10, 13, também diz que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. E é Ele que nos sustenta mesmo, porque por muitos anos, irmãos, na hora que a gente estava adorando o Senhor ali, Deus trouxe uma frase no meu coração que diz assim, a gente não vive a vida cristã na força do nosso braço. Porque quando nós estamos bem, é bom, a gente vem para a igreja, a gente tem comunhão, a gente faz um monte de coisa. E quando a gente não está bem, é aí que nós precisamos buscar essa graça e essa força que vem no Senhor. Porque não pode ser como a gente quer, quando a gente está bem. Acho que eu me lembro, lá na igreja, alguém contou da história dos dois tipos de crente que se afastam de Deus. Aquele que tem muita luta, fala, não, não estou com luta, não vou na igreja. Ou aquele quando as coisas estão tudo bem. Não, está tudo bem, eu também vou me afastar do Senhor. E ambos os casos estão errados. E se eu estou bem, e se as coisas estão caminhando, é aí que eu tenho que adorar e glorificar o Senhor. E se eu não estou bem, é aí que eu devo me aproximar mais ainda dele e buscar a sua graça. E eu até fiquei pensando, acho que eu era do segundo grupo, que quando ficava em luta, já não queria muito. que eu já era aquela filha que dizia, não, Deus não me ama. Esse negócio não está dando certo, as coisas não estão acontecendo comigo. É a tendência, mas nós vamos buscando e aprendendo e amadurecendo no Senhor. Que independente se nós estamos bem, se nós não estamos tão bem assim, com o Senhor. Nós devemos permanecer. Ele que nos sustenta, Ele que nos dá essa graça, e é Ele que nos chama a estar na presença dEle. Então, lá em Hebreus 4,16, vamos abrir lá, irmãos, para a gente ler junto? Hebreus 4,16 diz, um versículo conhecido que nós já sabemos, já conhecemos faz tempo. Assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse versículo é o que vem sempre à minha mente, é o que Deus sempre fala comigo, se aproxima do trono da minha graça, com toda confiança, confia em mim, que você vai receber misericórdia, eu vou te dar graça para te ajudar no seu momento de necessidade, no seu momento de desespero, no seu momento de desânimo, no seu momento onde a carne quer dominar e a gente quer fazer aquilo que acha que é certo para a nossa vontade. Em Hebreus 12,15, vamos ler lá, continuar em Hebreus aqui, que ele fala bastante da graça, também diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Em Hebreus 12,28, Hebreus 12 está muito rico, toda a Bíblia está rica da graça de Deus, também diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Até pulei em versículo aqui que diz, Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,21, que diz assim, portanto, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, é isso que eu tenho experimentado do Senhor nesses dias, uma graça, uma graça do Senhor para viver. E essas palavras são as palavras que tem falado o meu coração, para me aproximar do trono da graça, para me ser fortalecida na graça que Deus nos dá, para que eu possa mergulhar nessa maravilhosa graça de Deus. Porque essa graça de bondade, de misericórdia, de favor, de poder, é essa graça que vai nos sustentar até quando formos encontrar o Senhor. Se for para viver aqui, esperando Ele voltar, é pela graça, essa graça maravilhosa e é isso que Deus tem falado ao meu coração, essa graça que me capacita a fazer as coisas que eu tenho que fazer, todas as atividades, a estar na igreja, a estar em comunhão com os irmãos e é sobre isso que Deus tem me ensinado nesses dias e era isso que eu queria compartilhar com vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.